Hoje na passarela inverno, como é que é essa temporada pra ti, de um modo geral? Eu acho que cada vez mais as cores, tom terra, né, tá pegando bastante, acho que é uma cor que vai dar o que falar no inverno que vem, a gente vai, tá indo pra esses tons, o terra, o coral sujo, o alaranjado, pro terra, acho que vai ficar lindo. Basado aqui em São Paulo, Carol? Como é que tá a gente? Morando em São Paulo. Morando em São Paulo. No inverno, às vezes, escapam em outras temporadas pra um lugar mais frio, que tem a neve? Eu gosto muito de inverno, acho que toda mulher se sente tão bem no inverno quanto no verão. Eu morei nove anos fora, só tinha inverno lá, né? Ah, e aí muito casacão, o que que puxava? Ah, é bastante casacão, a roupa folgada, eu acho que dá pra mostrar as pernas e mesmo assim tá coberta, é uma coisa que se usa muito no inverno. Como é que é teu pensamento em relação à pele? Olha, desde criança tive muito convívio por causa da empresa da Christian Dior, que minha mãe trabalhou 30 anos lá, né? Então, sempre tive muito contato, mas eu sou orgânica, adoro tudo que é natural, então evito usar qualquer coisa que tenha, se é sintético, a gente usa. Como tá linda a bolsa, mostra essa bolsa vermelha. Que linda, um dragão ali, ah. É, do Valentino. Ai, que linda, comprar da fora ou aqui, Carol? Fora. E quando dá, comprar muito importado no Brasil ou ainda não vale a pena, se vale a pena comprar mais lá fora? Eu acho que quem tem a oportunidade de viajar, consegue comprar fora, né? E vamos, vamos... Você tá com linda um brinco preto. De um modo geral, os acessórios estão em grande escala, pequenininho ou assim, médio? Eu gosto muito de brinco, gosto de exagerar nos acessórios. Às vezes a roupa pode estar até mais tranquila, mas os acessórios acho que valem a pena, merece. Apesar da gente estar aí na passarela com o inverno, o verão tá acontecendo. E aí no verão se preocupa mais com o corpo ou se preocupa o ano todo? Eu acho que aqui no Brasil a mulher se preocupa o ano todo, né? Porque o inverno, mesmo que a gente tem inverno, ele é muito pouco. Mas acho que a mulher brasileira em especial é muito preocupada com o corpo e tem que ser mesmo. A gente tem um verão praticamente 300 dias do ano. Tem algum exercício especial que tu segue, Carol? Gosto de yoga, pilates, funcional. Gosto muito de spinning. É o que eu tenho feito, tentando equilibrar. E fora a família, o que faz, Carol? Eu tenho uma fundação e meu site. O que acontece na fundação? Chama amorhorizontal.org. A gente fez uma plataforma online que viabiliza doações de produtos para instituições com crianças com vulnerabilidade, com casos de deficiência, câncer, AIDS. A gente cuida de 8 mil crianças. Obrigado, Carol. Muito obrigado.